bom então beleza feito isso daqui agora vamos começar a fazer uns exemplos para a gente ver como que a gente usa isso aí como que é cobrado dessa coisa de amperímetro e voltinhos então vamos ver aqui no circuito a seguir determine as indicações fornecidas pelos medidores supostos ideais bom vamos supor aqui que o amperímetro voltinho é ideal o voltinho tem uma resistência interna infinita e o amperímetro tem uma resistência interna igual a zero a gente vai medir a corrente EA voltagem bom galera eu sou nesse momento agora que eu peço a você já botou o caderninho de lado bota seu caderninho de lado agora aí lápis borracha pausou o vídeo e vamos lá vai comigo se não souber tranquilo bota para rodar assiste faz anotações beleza mas seja um estudante ativo nada de ficar só olhando não hein primeira coisa que a gente vai fazer aqui olha só onde que tá o potencial positivo vamos desenhar a corrente olha só ok e aqui a gente pode observar que a corrente é a mesma se a corrente que passa é a mesma em todos os dois resistores né inclusive aqui no amperímetro então esse circuito está em série beleza um circuito em série como que eu faço para calcular eu somo né eu somo as resistências eu pego então somando a resistência aqui vinte e trinta a gente vai achar 50 Ohms beleza bom feito isso agora sim eu posso achar quem a corrente porque ele deu a DDP e deu as resistências né eu tenho a resistência equivalente do circuito a B então substituir aqui ó nós temos 100 é igual a 50 vezes I qual o número multiplicado por 50 que é igual a 100 esse número é dois então a chama corrente agora que a chama corrente podemos achar a DDP e cada um bom vamos lá pq tá vendo esse trajeto pq aqui onde está o voltímetro olha só pq eu sei eu consigo determinar atenção ali fazendo o que multiplicando a DDP a desculpa multiplicando a resistência pela corrente a corrente é mesmo então a resistência 30 a a corrente a gente achou é dois amperes então nós temos 60 volts e a corrente é a que a gente já calculou aqui a corrente é a mesma que passa por n né que passa por mn é a mesma que para todo mundo que o circuito está em série então achamos aqui a DDP né no voltímetro e achamos uma corrente beleza no circuito que passa no amperímetro um perímetro tá medindo dois amperes e a DDP é 60 volts em quem no resistor pq tá onde tá o voltímetro beleza galera tranquilinho né então o voltímetro marca 60 volts aqui vamos ver nesse circuito aqui no circuito a seguir determina as indicações fornecidas pelos medidores supostos ideais galera bate de cara o olho aqui ver só quem decora decora a fórmula não vai tem que saber a parte teórica que eu falei com vocês o amperímetro tá ligado em série aqui ó tá tranquilo não é mas o voltímetro tá ligado em série o voltímetro galera falei com vocês tem resistência infinita então aqui não passa a corrente se o voltímetro tá ligado aqui não tem como medir esse circuito aqui não tá funcionando logo o que que acontece aqui não temos o amperímetro vai indicar zero beleza porque o voltímetro tá ligado a forma que ele tá ligado aqui ó ligou em série voltímetro só se liga aqui gente voltinho só se liga em paralelo show de bola é isso aí galera vamos ver agora esse circuito Zinho aqui ó beleza né vamos lá exemplo 3 no esquema representado na figura os amperímetros ideais a e a a 1 a 2 indico respectivamente 10 amperes e 4 amperes sendo r2 60 ohms calcule r1 olha só ele deu os valores das correntes ele quer saber quanto que vale o que o r1 a gente achar bom aqui vem 10 amperes foi que falou né passa por a a um o amperímetro e aqui ele falou que é 44 amperes ele falou lá que passou aqui beleza no resistor 2 no resistor 2 vale 6 bom galera eu consigo achar aqui quem eu tenho o valor do r2 eu tenho a corrente que passa por ele eu consigo achar ddp como o circuito está em paralelo é paralelo eu sei a ddp de r1 aí eu faço também de achar é isso que eu vou fazer sacou então em r2 vamos calcular ddp a ddp olha só vai ser r2 entendeu seis vezes quatro seis vezes quatro 24 então 24 volts volts está esse circuito aqui ó beleza então 24 volts r1 24 volts r2 e achar r1 eu vou usar esse 24 24 é igual a r1 vezes quem a corrente se embaixo passa quatro amperes quanto que passa lá em cima se o total é de 10 né repare aqui ó 10 amperes foi quatro para baixo então tem que ir o que seis aqui para cima então a corrente galera é 6 amperes show de bola então agora sim eu consigo achar r1 como multiplicado por 6 da 24 esse número é quatro show de bola galera então assim que a gente resolve exercício como esse beleza usando raciocínio e usando a parte teórica não pode esquecer circuito paralelo atenção é a mesma nos dois resistores é isso aqui que pegava se o cara não sabe o seu conceito só decorou a forma ele não resolve feito agora sim vamos começar a pegar uns cascudos aqui ó parece mais difícil mas não é é tranquilo também isso daqui só que tem um monte de fio aqui o caso em banana né nós temos voltímetro aqui ligado em paralelo em cada resistor beleza então vamos ver aqui exemplo qual fala o seguinte o circuito representado na figura os voltímetros ver ver um v2 v3 são digitais e considerados ideais os beleza sabendo que o voltímetro indica 6 volts e as resistências r1 r2 r3 dos resistores são respectivamente um 0,5 e 2,5 ohms determine as indicações do voltímetro 1 2 3 que é a voltagem em cada resistor né e só deu a voltagem total que essa de 6 volts que é da nossa pilha aqui nessa bateria aqui então vamos que que a gente vai fazer aqui galera vamos pegar esse cara que tá desenhado desse jeito e vamos desenhar de uma forma que a gente fique mais visível repara o polo positivo da bateria sai e começa aqui então esse é o r1 olha só r1 tá aqui ó certo e daqui do r1 a corrente se divide vai para um tanto para r1 e um tanto para r2 certo então você bota r2 aqui ó e r2 e seu valor é 0,5 aí a corrente vai chega naquele ponto se aqui ó ó aqui galera ele está em série r2 e r e r3 ó vai depois volta então é toda vez que der um circuito desse jeito você tem que pegar e desenhar não adianta a gente se não se embola todo aqui nesse negócio tenta transformar isso daqui no circuito mais simples que você possa visualizá-lo feito agora ficou mais fácil né eu tenho a ddp ele quer a ddp em cada resistor bom de cara olha só depois de desenhar de cara eu já sei a ddp de r1 olha só ele está r1 está em então é paralelo com quem a bateria então aqui é 6 volts e r1 vai ser 6 volts também então de cara já matei a voltagem a voltagem a 6 volts beleza e agora como vai ser a voltagem nos outros bom aí eu vou aplicar aquele negócio do circuito né nós temos um circuito aqui que dois estores e serve então a tensão se divide tem uma tensão aqui para r2 e uma tensão para r3 que eles estão o que gente eles estão em série então o que que eu vou fazer aqui eu vou calcular essa corrente vamos calcular a corrente para calcular essa corrente do circuito a b que passa ali eu vou fazer o que eu vou somar esses resistores ok então vamos lá somando eles e multiplicado pela corrente olha só que legal então então 6 volts é o circuito né tá aqui ó ele vai atenção vale 6 volts em ab certo é igual o que a tensão desse daqui olha a soma dos dois tal tô botando em paralelo aí somando 0,525 vai dar 3 então a corrente aqui vai ser dois amperes beleza achei a corrente agora só achar atenção em cada um eu tenho um resistor então no voltímetro 3 que é o circuito ac que a gente escreveu aqui ó eu vou multiplicar resistência vezes a corrente olha só então a gente vai ter aqui ó 1 volt agora no circuito cb eu vou multiplicar resistência de novo vezes a corrente e eu vou ter aqui ó 5 volts e aí matei a charada todinha aqui beleza gente então é assim que a gente resolve exercício como esse tá beleza tem que ficar ligado os conceitos são muito importante quem tá em paralelo quem tá em série se tá em série atenção se divide se tem paralelo atenção é mesmo então tem que sacar disso é o segredo para resolver questões como essa pratique pratique e aí